Fala nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FNN Esportes, o seu canal de notícias do Flamengo. Antes de começar, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal para clicarem no botão abaixo, inscreva-se. Sua inscrição é muito importante para o canal. Surgiram fortes rumores sobre a possível contratação do lateral-direito Rafinha, que atualmente joga no Grêmio. No entanto, segundo as informações que rolam em portais de notícias, não há nenhuma negociação em andamento entre o Flamengo e o jogador. O Rafinha já teve uma passagem vitoriosa pelo Flamengo no passado. E sua possível volta ao clube tem sido especulada pela liderança que exerceu naquela época e cairia como uma luva no atual momento de conflitos. Mas até o momento não há confirmação sobre essa possibilidade. Essa é uma das principais notícias relacionadas ao Flamengo até o momento. Até a próxima torcida do Mengão!